A torcida do Santos gosta quanto do Neymar? Ah, demais, pô. De forma enorme, só que se você perguntar qual foi o ídolo da torcida nesse milênio, foi o Robinho, porque tirou o time das faixas viradas, o Santos não ganhava 34 anos, resgatou a autoestima do torcedor. Você escreveu um negócio no seu Twitter? Que foi o maior título do Santos. E eu falei... Pós-Ara Pelé. Desculpa, que eu esqueci de acreditar. O título de 2002? Não, mas eu vi tu falando no teu... 2002, pra mim, foi maior do que a Libertadores de 11. O maior título do Santos depois da Era Pelé é o Campeonato Brasileiro de 2002. O Santos estava fadado, com todo o respeito. O maior jogo da história do Santos depois da Era Pelé é Santos 3, 42 no Morumbi. Perfeito. Não é Santos e Fluminense. Tem Aron. Nada, picas, esquece isso. Se não tem em 2002, o resto não acontece. É, né? Ali foi o divisor de água, o Santos voltou a ser gigante. A gente... A gente estava num processo de times intermediários. A gente lamenta muito o que aconteceu com o Robinho, muito. Demais, demais. Foi um erro enorme que ele cometeu na vida dele. Um erro enorme. Isso não podia ter acontecido. Não podia. Não devia ter acontecido, entendeu? E ele tem que pagar, hein? Ele tem que pagar por isso. Eu gostaria muito que ele pagasse por isso, pra ele poder limpar o nome dele. Pra ele poder limpar o nome dele. Tudo isso a gente concorda. Agora, aquele... Não, a história pra trás dele lá no... A história dele como jogador do Santos... É separada, né? E aí, professor, eu fiquei triste que o Santos lançou um filme... Sim, sim. Ele não fala. E ele não fala, e na chamada do filme ele nem aparece. Ah, mas é... Não, mas não tem o que fazer. Ele escolheu esse caminho. Ele escolheu esse caminho. Ele escolheu esse caminho, Ademir. Então, agora... A gente não pode culpar... O Santos... O Santos... Você não pode culpar. Exatamente. O Edal, o Maradei, o Fulano, o Ciclano... Foi o Robinho que escolheu isso. Quando ele fez aquela cagada... Ele devia ter pensado no que ele tava fazendo. Entendeu? Ele devia ter pensado. Fez a cagada. Eu adoro o Robinho. Como jogador de futebol. Adoro. É um ídolo. Mas era, né? Tudo acabou, cara. Tudo pra mim acabou. Acabou. Não existe mais. Depois do que aconteceu, não existe mais. Porque isso não se faz. Ademir. Ademir, imagina se é uma filha... Você não tem filha, né? Eu tenho uma sobrinha com a filha. Gente, se é sua mãe... Isso não se faz. É um crime. Eu gostaria muito que ele se apresentasse voluntariamente à justiça italiana. Falei, escuta, tô aqui pra pagar minha dívida com a sociedade. Isso seria muito legal. Muito legal. Mas não vai acontecer.